Eu não gosto muito de Rock Farofa, não, pra ser sincero com vocês. I'm so happy to see... Ah, aqui, ó. Isso aqui é interessante, isso aqui dá um comentário bom. O Ray Fisher... O Ray Fisher tá de volta. O Ray Fisher, depois de brigar, de esculachar lá o pessoal da Warner... Dona Estela, anota aí, mais um membro. Mais um membro, Dona Estela. Aí o Ray Fisher, depois de fazer as acusações contra o Warner e tal... Dizerem que estava acabada a carreira dele. Que ele ia entrar na lista negra, que ele ia conseguir fazer. A Netflix falou, não, pode vir pra cá. Pelo visto, o Zack Snyder conseguiu uma posição, como se dizia antigamente. A Warner conseguiu uma posição pro menino Ray Fisher. O menino Ray Fisher tava lá e agora... Na verdade, cara, eu não acreditei nessa parada do Ray Fisher ter lista negra. Lista negra vai ficar na hora mesmo, porque eu... Não, brigou com o Walter Amada. Agora, pelo que ele fez, o que ele falou, acho que pelo contrário. Eu acho que contratar o Ray Fisher é um... Não é um sinal de que você aprovou o Ray Fisher. É um sinal que o Ray Fisher te aprovou. E acho que isso é mais importante. Não que tenha uma importância maior ou menor, do meu ponto de vista. Mas do marketing. Do marketing, eu acho que é importante ter o Ray Fisher nas suas fileiras. Porque quer dizer que é um... Que é uma... Não é uma produção tóxica. Não é uma produção que pratica as coisas que o Ray Fisher acusou. Porque senão ele teria acusado de novo que ele teria que perder. É... Mas o Rebel Moon... Aliás, teve uma... Vou até abrir aqui, ó. Teve uma... O elenco do Rebel Moon tá demais, cara. Tá incrível. Olha lá, o Ray Fisher. Aí vai ter o Charlie Hunnan. Charlie Hunnan. O... O... Saudoso possível Arqueiro Verde. Charlie Hunnan tá aí. Digimon. Digimon Hanson. 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 Digimon Hanson. Que... Tá no Guardiões, né? O Guardiões da Galáxia, o Digimon. E... O Bidona. Que eu não me lembro de cabeça quem é. Juntaram... Se juntaram... Ao elenco do Zack Snyder Rebel Moon. Aí você vai perguntar, o que é Rebel Moon? O Zack Snyder, quando saiu do projeto lá da Warner, do... Do... Justice League. Saiu lá. Obrigado, né? Também não... A galera não quer ver o Zack Snyder nem pintado. Saiu lá do Justice League e falou assim, quer saber? Vou pra Netflix. Aí ele pegou dois projetos, duas franquias, cara. Netflix. Primeiro o do Army of the Dead. Do Exército dos Mortos. Que virou depois Exército dos Ladrões. Army of the Thieves. Que é um mundo que ele criou. É um mundo que pode ser explorado depois pelo Zack Snyder. Depois... Ele pegou esse projeto Rebel Moon. O que é de acordo com os... Os... Os rumores. O Star Wars... O cara pensa... O cara pensa pequeno, não. O Star Wars do Zack Snyder. É uma fantasia espacial do Zack Snyder. Tem já umas imagens aí conceituais. Que se forem essas aqui, por exemplo, que estão aparecendo nesse post. É uma parada bem Star Wars mesmo. Tem até um maluco aqui com uma... Com uma farda. É... Vai ser o Star Wars. Mais uma franquia que pode render vários frutos. De várias misas diferentes. Do Zack Snyder. Aí o que quer dizer? O Zack Snyder pegou e... Na hora de fazer o elenco dele, considerou o Ray Fisher. O Ray Fisher ficou do lado do Zack Snyder o tempo todo, né? Eu acho que fez mais que obrigação também. Depois de tudo que o Ray Fisher defendeu o Zack Snyder. Defendeu o Snyder Cut. Defendeu o Zack Snyder do Just Leak. Apareceu... Fez vídeo lá, comemorando. Mais feliz que pinta no lixo. Eu acho que tá mais é que certo o Zack Snyder. Não só tá certo como tá fazendo a obrigação dele. É... O Zack Snyder tá... E aquela coisa, né? O Joss Whedon falou que ele é um péssimo ator. Não acho que ele é um péssimo ator. Ele é um ator de teatro, aliás. Ele é um ator de quê, Neila? Teatro. Isso. De quê? Teatro. Ah, tá. Ele é um ator de teatro. E ele... Ele não quer acontecer isso, cara. Esse negócio dele falar que é um péssimo ator. Isso é zoeira do Joss Whedon. Joss Whedon não tem de nada. De nada. De nada. É... E o cara tá aí agora. O cara tá aí na... Na... No Rebel Moon. Rebel Moon. Ah, tá falando aqui que o... O Charlie Hunnan tava... Tava cancelado? Arqueiro, canibal... Ele é canibal... Ah, é, cara! Teve uma parada de canibalismo, não teve? Nem sei se eu posso falar isso no YouTube. Teve um negócio... Teve um negócio de... G-R-A-N-D-O-S-U-E-L Mandou cinco reais pelo SuperTED. Fala. O que houve com seu rosto? Brigou com o gato ou os mosquitos São tipo as borboletas do Beast Maker? Peguei um guaxinim. Eu peguei um guaxinim na... Peguei um guaxinim selvagem. São criaturas hardcore. Essa citação aí ao racoon foi ótima. Não, não, não. Depois eu explico. Deixa eu terminar o Ray Fisher aqui, porque senão eu me perco na... Ah, eu tava falando do antropófago. Não pode falar aquela palavra não que eu acho que dá ruim pro YouTube. Então o antropófago, Charlie Hennan, teve um negócio dele mesmo, de uma denúncia aí. Parece que não foi pra frente, né? Parece que esqueci, não deixaram pra lá. Diz o que a gente precisa. Diz o que a gente precisa, Rod Fernandes Santos. Muito obrigado. Fernesse. Fernesse Santos se inscreveu. Obrigado, cara. Obrigado. Vou ter que ver quantos inscritos ficaram se eu tô devendo pra alguém. Mas que bom. Que bom. Então, pra concluir, parabéns pro Ray Fisher. A carreira não acabou. Outra oportunidade. Vamos pra frente. Tem papel pra você em outras coisas na Netflix, com certeza. Vai aparecer no Cobra Kai. Sei lá. Só sei que o... O Ray Fisher, ao contrário do que disseram, não está com a carreira acabada. Não está com a carreira... Perdeu só um lugar onde ele poder trabalhar. Mas não está com a carreira definitivamente perdida. O que ele fez foi muito importante. Eu falo isso aqui. O que ele fez foi importante pra caramba. Foi super corajoso. Ele não foi idiota. Ele não foi burro. Ele foi super corajoso. Ele arriscou a carreira dele realmente pra uma parada que tinha que ser feita. Que tinha que ser falada. Então, acho que ele foi corajoso. Ele não foi burro. E agora, né? Que bom. Que bom que não afetou diretamente a carreira dele. Mas vamos então encerrar esse assunto. Vamos continuar pro próximo assunto aqui. O que mais aqui? Eu já dei uma pergunta. Tem umas pessoas que viraram membro aqui. Doutor Bloop. É só se torcedor. Vou fazer o som do Doutor Bloop aqui. Tchararap, tchararap. Alô, sociedade de consumo pop. É diz que a gente precisa. Virou só se torcedor. O Doutor Bloop. O Doutor Bloop. Chegou. O Doutor Bloop. É um só se torcedor. É, Doutor Bloop. Muito obrigado. Ganhou um jingle aqui. Você quer um jingle ao vivo aqui também? Você, por favor, bota aí. Vira um membro. O Doutor Bloop. O Doutor Bloop. O Doutor Bloop. Legenda Adriana Zanotto